Olá, meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou explicar detalhadamente o que a gente precisa antes de pedir um orçamento de esquadrias. E isso é parte do projeto arquitetônico, mais especificadamente do detalhamento do projeto. O que eu sei que tu já sabe é que um bom projeto arquitetônico, ele contempla todas as informações necessárias para que muita gente entenda o projeto e fique sem dúvidas. Então, é o cliente que tem que entender o projeto, o mestre de obras tem que entender o projeto, tem que tudo ficar bem claro e o fornecedor de materiais, de insumos, que a gente chama, também tem que entender. Todo mundo tem que falar a mesma língua que é o nosso projeto arquitetônico. Então, cada vez que eu vou antes de tirar um orçamento com qualquer fornecedor que seja, eu tenho que ter esse projeto arquitetônico já definido, aceito pelo cliente e detalhado. O que significa detalhar? Significa que a gente vai pegar um item ou um setor, uma pequena parte daquele projeto e a gente vai mostrar numa escala menor, né? Menor ou maior? Fiquei. Bom, se a gente está tratando, por exemplo, uma planta baixa na 1 para 50, a gente vai fazer um detalhe na 1 para 20, na 1 para 10, que são escalas que ficam maiores, então a gente vai mostrar trechos pequenos. E hoje a gente vai conversar sobre as esquadrias. Caminhão passando, passou. Sobre as esquadrias, então antes de pedir até um orçamento, como é que eu vou fazer para pedir o orçamento de esquadrias de uma obra que eu vou fazer? Eu tenho que ter esse projeto já definido, então no detalhamento eu vou mostrar esquadria por esquadria como é que ela é. Porque tem uma série de definições que a planta baixa não me fornece. Por exemplo, a planta baixa não diz que material é que eu estou pensando para utilizar naquela esquadria, não diz quantas folhas, não diz o tipo de abertura. Por exemplo, a abertura pode ser, vou falar de janela, que é o desenho que eu vou mostrar para vocês. A janela pode ser de abrir, pode ser uma maxiar, pode ser uma pivotante, pode ser uma janela de correr. E quantas folhas ela vai ter? Então na planta geralmente aparece só a informação da dimensão dela, mas essa informação de planta baixa não é suficiente para o fornecedor fazer um orçamento. Outra coisa, essa esquadria vai ter veneziana, ou ela vai ter persiana, ou vai ser só as folhas de vidro, vai ter uma bandeira fixa, um vidro fixo. Então tem uma série de informações que a gente tem que detalhar no projeto para que todo mundo entenda essa nossa linguagem que é o projeto arquitetônico. Vamos dar uma olhadinha? Então vou começar mostrando para vocês na planta baixa qual esquadria eu vou mostrar, vou mostrar um detalhamento de uma esquadria apenas, que é para o vídeo não ficar muito longo. Então aqui eu tenho as duas plantas, que são dois pavimentos, aqui é conforme o existente, essa daqui é a planta de demolições, esta segunda fila é da planta que já tem as demolições, que são as marcações em amarelo e as marcações em vermelho, são as partes a construir. Então vamos dar uma olhadinha nesta planta aqui, em que a gente pode ver que tem algumas esquadrias colocadas e a que nós vamos detalhar é a janela J1. Então qual é a informação que eu tenho aqui em planta baixa? Eu tenho a informação de que é uma janela de 1,78 de largura por 1,90 de altura e o peitoril dela é de 20 centímetros, ou seja, é uma janela bem baixinha. Mas essa planta, ela não tem nenhuma maior informação por uma questão de que não tem espaço, né? E por isso que a gente tem que fazer esse detalhamento para mostrar melhor essa janela aqui. Então vamos pular para a outra, abrindo esta prancha. Nesta primeira prancha, eu tenho uma tabela, uma tabela enorme, em que eu tenho uma série de informações sobre todas as esquadrias a construir. As esquadrias existentes não estão nessa tabela, que são as esquadrias novas. As que eu vou manter, tá mantido, né? Não tem por que estar aqui. Então como é que eu faço esse detalhamento? Eu faço uma nova planta baixa, já vamos olhar ela com mais cuidado. Aqui é feito um corte, então eu estou mostrando essa esquadria de lado, quantas folhas ela tem, como é que ela está dividida no sentido vertical. Depois a gente tem uma vista interna, ou seja, é uma vista de quem está por dentro da edificação. Então, aqui nesta vista interna, já está bem didático de se ver, que eu tenho uma bandeira fixa na parte de baixo. Aqui tem as cotas, ó. Então eu tenho uma bandeira fixa, aqui está o cachilho fixo com o vidro. E aqui na parte mais alta, eu tenho duas folhas de correio. Então eu já tenho essa informação para passar para o meu fornecedor de esquadrias, que vai servir para ele tanto na hora de fazer o orçamento, quanto na hora de executar essa esquadria. Então vamos tentar um pequeno detalhe aqui, que está aparecendo aqui. Por exemplo, pelo lado de dentro eu tenho a guarnição. Tem pessoas que chamam por outro nome, tem gente que chama de vista, vista da esquadria, mas eu chamo de guarnição que eu acho que fica um termo mais específico para a esquadria. E essa vista aqui do lado, que é a nossa vista externa, que é a vista de quem está olhando por fora, já não tem a guarnição. Mesmo jeito, então aqui na vista externa, eu já estou percebendo que essa é uma esquadria que ela não tem veneziana e ela não tem persiana, porque eu estou enxergando as folhas de correio aqui e estou enxergando o vidro fixo, certo? Então eu acredito que nesse desenho dá para ver bem qual é a importância, na verdade, de a gente fazer o detalhamento das esquadrias para que tudo saia certinho na obra. Aqui no corte, esse corte, o corte J1, que é o corte J1A, que ele está marcado aqui. Então o corte, como vocês sabem, é como se eu estivesse cortando, passando uma faca na janela e eu estou olhando para esse sentido. Então eu estou olhando o cachilho móvel, vou olhar mais de pertinho. Então eu estou enxergando esse cachilho móvel, o vidro, né, que está em corte e aqui é a guarnição que está olhando em vista. E aqui é a parede, como ela encaixa. Então aqui, vamos voltar aqui no corte. Viu como a gente tem que olhar tudo junto, né, tudo ao mesmo tempo? Então aqui eu já estou percebendo que aqui eu tenho uma soleira de pedra. Esses materiais, esses acabamentos, na verdade, eu tenho a descrição aqui. Então eu faço essa tabela. Aqui tem a tabela da janela J1, que eu coloco assim, tá? Eu coloco nesse sentido vertical, em que aparece o tamanho do vão da janela, que é 1,78. Essa informação a gente já tinha lá na planta baixa. 1,78 por 1,90 de altura, 20 centímetros de peitoril. Ela é uma janela a construir. Então aqui eu tenho os materiais. O material pedra, que é o material granito, que é o marmorista que vai fazer o orçamento, certo? Pintura branco fosco. Eu coloquei assim, porque ainda não está definido neste projeto, se eu vou fazer a janela de PVC ou janela de alumínio branco, anodizado branco. Então, por enquanto, eu coloquei a pintura branco fosco, pra gente, assim que a gente definir o orçamento, se vai ser de um material ou se vai ser de outro, daí a gente define nessa tabela aqui. E aqui eu tenho a superfície vidro, vidro cristal, que é o vidro liso, né? E aqui nessa tabela já aparece, por exemplo, quantos metros quadrados de vidro eu tenho. E aqui a representação da minha janela, que é uma vista em 3D, né? Aparece a vista da janela, pra ficar bem claro de qual esquadria eu estou falando. Aqui já dá pra ver que é a J2. Vou olhar lá de cima. A J2, que eu não estou mostrando pra vocês nesse projeto, porque não está nesta prancha, está na próxima. A janela J2, 1,26 por 1,90. Já é outra janela. Os materiais são bem parecidos. Mas aí já tem aqui outro 3D, dá pra ver que é bem diferente um do outro. Ok? Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor de como é que funciona uma partezinha do projeto arquitetônico. Deixa o teu like, não te esquece de inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. E até quinta que vem!